Cat, acho que a primeira pergunta aqui... Você é solteira? Sol. Tá respondido? Tá. Tá respondido. O que mais me perguntam, né? Você é solteira. É, o pessoal pergunta muito isso. Pergunta bastante. O pessoal é curioso, né? Curioso, né? Eles querem saber da vida de gente. Tem um outro cara que mandou uma aqui também, que é legal, ó. Se caso ela responder que é solteira... Como que faz pra conquistar o coração? Difícil, hein? Eu sou virginiana, gente. Isso não é muito fácil. Eu sou muito criatina. Responde pra galera, Cat. Bate e volta as perguntas. Não. É bem difícil. Complicado aqui. Não é fácil? Não. Então tá aí, meu amigo. Não é fácil, tá? Cat, como é participar do Mastermind do Thiago Finch? Você acha que isso fez crescer? E que você ganhou mais autoridade? Eu acho que foi um atalho mesmo, entendeu? Porque o networking que eu tenho ali me conectou com pessoas que a qualquer momento, o que eu precisar, eu consigo ali. Tanto que eu tenho uma assessoria, né? Hoje em dia, por trás. Que são tops players muito grandes no mercado que eu consegui por lá, entendeu? A ponte veio de lá. Então, com certeza, tipo... O investimento que eu fiz foi muito pouco pro tanto de retorno que eu já tive. Quanto que tu tava no Gold Age? Eu faço parte dos dois Mastermind dele. O Empire e o Gold Age. O Empire e o Gold Age, né? Eu paguei 50 mil no Gold Age pra entrar e 12 mil no Empire. Porém, eu acho que já subiu, né? Acho que tá 25 mil. Não sei o valor. Tá 60 mil. Então, te deu autoridade que fez você crescer e te deu certo, né? Ajudou. Ajudou, com certeza. Então, tá respondida aí. Hoje em dia, você tem uma equipe, né? Tem. Como que funciona a sua organização na equipe? Eu tenho uma equipe... Quando eu iniciei no meu treinamento, eu falo que a equipe... Tanto que eu lancei uma mentoria sobre isso. Porque as pessoas têm dificuldade de delegar. Eu tenho muita dificuldade. Eu sou muito perfeccionista. Então, pra eu delegar uma função minha foi muito difícil. Só que foi preciso. Entendeu? Então, depois que eu tive a equipe, eu fazia muito dinheiro sozinha. No meu último mês como afiliada, eu fiz 275 mil. Só que, no meu primeiro mês do treinamento com a equipe, a gente bateu, tipo, um milhão de faturamento. Foram 640, 670 líquido ali, entendeu? Então, a equipe, pra mim, a organização, a equipe mudou totalmente o meu jogo. E eles são peças principais do meu negócio. Entendi. Como você cresceu tão rápido, de forma orgânica, no Instagram? Eu acho que eu cresci por conta dos resultados, né? E como eu falei no outro podcast, eu fazia muito... Eu marcava muitos tops players, né? Com o meu resultado. Então, daí as pessoas me recompartilhavam. E daí também comecei a fazer muitas lives onde as pessoas tiravam print e foi organicamente crescendo. Então, tá respondido aí com muita clareza, né? O que te faz relaxar quando você está cansada mentalmente? Que isso acontece, né? Acontece, mas... Eu falo que o próprio trabalho... O mono entrando. O mono é por dinheiro. Todo mundo fica feliz. Plim, 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 plim. Dinheiro entrando. É uma coisa muito doida, né? Porque por mais que a gente faça ali... Tenha os seus altos e baixos, né? Não é todo dia que a gente está 100%. Só que a gente precisa ir fazer. Hoje em dia eu tenho uma... Não é só o meu negócio. Eu tenho uma... Como que eu vou dizer? Eu tenho que estar ali presente, né? Então, hoje em dia eu tenho um compromisso, né? Com as pessoas. Então, eu sempre tenho que estar ali. E mesmo assim, se a gente acorda num dia mal, a gente tem que fazer acontecer de qualquer forma. Então, respondi mais uma, né? Hoje em dia, né? Onde é a sua maior fonte de renda? Minha maior fonte de renda hoje em dia é com o meu treinamento, né? Que eu vendo o meu próprio treinamento. Hoje em dia é a minha maior fonte de renda. Vendo alguns produtos, como afiliada, encapsulado e tudo mais, né? De alguns players no mercado. Eventos também. Sempre me chamo pra vender por conta do networking, né? Da autoridade que você tem, né? Da autoridade. Então, vem daí. Das vendas de produtos digitais e físicos. Como foi a sensação quando você fez seu primeiro um milhão de reais? É muito doido isso. Porque eu já sabia que isso ia acontecer. Entendeu? Eu já sabia que isso ia acontecer. Que eu ia bater o meu primeiro milhão. Então, tipo assim, lógico que eu fiquei muito feliz, né? Foi o primeiro milhão. Fiquei muito feliz. Mas a sensação é como se fosse a primeira venda. Sabe quando vocês fazem a primeira venda? Quem não fez ainda, ó. Me chama lá pra eu ensinar vocês. Você fica extremamente feliz. Meu Deus do céu. Fiz minha primeira venda. Nossa, pronto, né? Agora vai. E daí você faz o primeiro milhão. E é muito doido. Porque quando você faz o primeiro milhão, é o que eu falo. Você fez o primeiro milhão pra chegar no segundo é mais rápido. Pra chegar nos outros é mais rápido ainda, né? Então, foi uma sensação maravilhosa. Sim. Como escolher bons influenciadores? Olha, pra você escolher bons influenciadores, você precisa ver o engajamento dele, tá? Saber o engajamento do influenciador. E tomar cuidado, porque muitos mentem, infelizmente. Mas o melhor influenciador é aquele que está na mídia no momento. Que está no hype dele. Ele está aparecendo na mídia. Se saiu alguma polêmica, algo assim. Esse é o melhor influenciador naquele momento. E pra olhar, que seria engajada ou não? As métricas? Então, você entra em contato com a assessoria, né? Ou então no perfil da pessoa. Tem o WhatsApp lá, o e-mail. Você entra em contato e você vai ver as métricas dele. Qual é a métrica boa? Se o influenciador tem um milhão de seguidores, ele tem que ter no mínimo um 120 mil views. Umas 120 mil visualizações nos stories. Então, ele é um pouco engajado. Mas tem todo um contexto por trás. Você precisa ir no perfil dele, analisar os comentários. Quem que comenta. Se não tem só emoji. Quando tem só emoji, quer dizer que é comprado. Aqueles comentários. Eu nem sabia disso, né? Você precisa analisar os comentários. Quem comenta. Se não é menor de idade. Porque apesar de poder, né? Hoje em dia pode trabalhar menor de idade. Colocando os dados de uma pessoa maior. Só que é mais difícil pra eles adquirirem alguma coisa. Entendeu? Ah, legal. Isso aí. Isso aí. Isso aí. É analisar também se aquela persona, né? Se aquelas pessoas que estão comentando fazem parte do seu público. Se você vende. E lá, geralmente você pede pra poder mandar as métricas, né? Métricas. Que é mais que você olha lá. Tem mais alguma coisa? Eu vejo, né? É a última vez que a pessoa fez a divulgação. Com outras pessoas. Sobre o meu produto, né? Ou sobre o produto que eu vou vender. Eu vejo a última vez. Eu vejo os comentários, né? Vou no perfil da pessoa, vejo os comentários. Se tem famosos comentando também, vejo quem a pessoa segue, vejo quem está comentando no perfil dela, vejo o engajamento, vejo as métricas, vejo o público, a idade, de igual 13 a 17 anos, não pode ter, tipo, mais que 12%. Entendeu? Porque não conta. Aí, galera, manda isso aí. Vá anotando aí. Vá anotando. É importante. O público, né, igual, vamos supor que eu, meu público é geralmente do Rio de Janeiro, São Paulo, são as pessoas que mais compram, né? Então, você tem que analisar se aquele perfil daquela pessoa é da mesma região que a sua. Isso não, tipo assim, às vezes pode vender, às vezes não pode, né? E também idade. Idade do público. O feminino, masculino, né? Interfere também? Interfere. Porque se você vai vender um produto relacionado a carro. Ah, não dá pra vender. Ah, entendi. Aí você pega o perfil de uma influencer mãe. Né? Daí não vai vender. Então, tá respondido, né? E aí